Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, nos 304 dias de 2018, os órgãos policiais de Cachoeira do Sul registraram 768 furtos, 123 roubos, 62 furtos de veículos, 5 roubos de veículos e 35 abjetos. No total, foram 993 ocorrências de janeiro a outubro deste ano. O município ainda assinalou dois homicídios dolosos, com duas vítimas, 54 casos de estelionato, sendo 33 por posse de entorpecentes e 162 por tráfico de drogas. Os dados apontam que no Rio Grande do Sul, no comparativo com o mesmo período do ano passado, houve redução de 22,3% nos homicídios e 34,5% nos latrocínios. Apenas o crime de roubo de bancos no Estado teve alta, 10,9% segundo a Secretaria. Legenda Adriana Zanotto